O que nós podemos fazer para impedir, impedir e diminuir todos esses agravos? Cuidar do paciente, mudar o comportamento da vida do paciente, alimentação, diabetes e muitas outras doenças que podem estar levando ao adoecimento e ao desenvolvimento de muitas células malignas. Precisamos mudar o comportamento, começando por nós mesmos. Eu preciso mudar o meu comportamento, meu comportamento de vida saudável. Por quê? Eu não sou um exemplo ímio de quem come só coisa saudável. Então, é muito difícil, mas é possível. E essa mentalidade, ela precisa começar nas nossas crianças. Nas nossas crianças. Eu atendi um paciente há 15 dias atrás, eu estou acompanhando ele, 7 anos e foi diagnosticado com pedra na vesícula, indicativo de cirurgia. Tá, gente? Então, nós precisamos mudar essa realidade. Atividade física, alimentação é fundamental. É fundamental. Tá? E isso já começa o medicamento na nossa vida. Então, comece você mesmo, hoje, a comer saudável. Elimine o que está causando as toxinas graves do seu corpo, que são principalmente os carboidratos, o açúcar, o excesso de gordura.